A humanidade vive literalmente um desfoque, um desfoque existencial, um desfoque espiritual, falta foco na vida das pessoas. Toda essa correria pós-moderna, que não tem limite, que não chega a lugar algum, é resultado dessa falta de foco. Quem não tem foco vira uma barata tonta nessa vida, mas não falo do foco material, porque um foco material boa parte das pessoas parece ter. As pessoas correm atrás de alguma coisa materialmente, o sucesso, a fama, o dinheiro, a projeção, isso as pessoas buscam. Mas o foco material apenas não é o suficiente para conferir um rumo à vida. Se fosse suficiente ser sucedido, bem sucedido materialmente, não existiriam ricos depressivos, ricos não se suicidariam, não usariam drogas, não beberiam, não cairiam na promiscuidade. Então isso comprova que o dinheiro sozinho não é suficiente para o ser humano se realizar. Ele é importante dentro de uma certa medida, é necessário porque sem ele não sobrevivemos, precisamos de um mínimo de condições para vivermos com qualidade. E nisso o dinheiro ajuda, mas ele não pode se tornar o foco, ou o único foco na vida das pessoas. E esse é o problema nos dias atuais. Por que se discute tanto economia e política? Por que a economia e a política são o centro do debate público, ou dos debates públicos? Por que se fala tanto na política e na economia? Porque as pessoas têm apenas um foco material. As pessoas querem apenas ser bem sucedidas, querem ter suas comodidades materiais, para não precisarem se preocupar e se estressar. Em resumo, é isso. É assim nas grandes nações, nas nações medianas, nas nações pobres e miseráveis. Pelo mundo afora, as pessoas pensam apenas em garantir a vida economicamente. As sociedades pelo mundo afora querem se garantir economicamente. E a vida política gira em torno disso. E o debate político é miserável. Tirando as tretas políticas da classe política, o que sobra é o quê? É o debate econômico. Como fazer o país voltar a crescer? Como atrair investidores? Como conseguir alcançar índices de crescimento que sejam satisfatórios? É isso que o debate político vem fazendo, vem levantando, vem debatendo. Apenas o crescimento econômico, o progresso material. Mas o essencial não é debatido. Daí alguns poderiam dizer, ah, Amaro, mas a política não deve debater as coisas essenciais, como a espiritualidade, como procurar o desenvolvimento interior, o desenvolvimento interior. Isso não cabe à política. Bom, pode até não caber à política na perspectiva atual. Mas as autoridades deveriam debater temas dessa espécie publicamente. Para inspirar as pessoas, os simples cidadãos. Para atuarem como exemplos para os simples cidadãos. Mas, claro, pela cabeça das elites políticas não passa isso. Porque as elites políticas e econômicas são extremamente materialistas. Populistas querem o crescimento rápido para garantir em eleições vindouras a reeleição. É isso que a elite política busca. Apenas resultados eleitorais. É por isso que as elites políticas apenas debatem economia e as suas tretas ridículas, os seus debates ideológicos imbecis que não levam a nada. E as pessoas são entupidas com todo esse conteúdo. As pessoas absorvem esse conteúdo. E as pessoas se tornam ovelhinhas tansas seguindo esses líderes políticos, sejam de esquerda ou de direita, que prometem soluções para os problemas. Dizem que uma sociedade próspera não tem problema. Sim, a prosperidade ajuda a resolver muitas coisas, muitas questões. Mas quando se foca apenas na prosperidade, se tem um desfoque espiritual, um desfoque existencial. E esse é o problema dos dias atuais. O debate público está raso demais. O debate público é o materialismo puro. De um lado temos essas religiões falsárias que exploram as pessoas e aquelas que não exploram as pessoas as mantêm no cabresto. Temos também toda essa espiritualidade bagaceira, essa autoajuda de boteco que vende livros, cursos, receitas prontas. Então existe uma picaretagem espalhada pela sociedade, seja nas religiões e nessa espiritualidade comercial e bagaceira. Então temos isso por um lado. Do outro lado, as elites políticas. Os economistas com as suas teorias e apenas teorias, porque os economistas apenas têm teorias, vivem no mundo dos livros, mas questões práticas para a vida não têm. Quantos economistas aí que querem dar receitas para os outros, não conseguem nem cuidar da sua própria vida econômica, vivem endividados, empipinados, ferrados e desesperados, querendo resolver seus problemas, vendendo cursos, dando palestras e seja lá o que for. Então esse é o problema dos dias atuais. Falta um foco. As autoridades que querem resolver os problemas sociais não têm foco também. As autoridades são as pessoas mais perdidas, são os cegos guiando os cegos, como Cristo já falou há dois mil anos, não mudou muito de lá para cá. A única coisa que mudou é que as elites hoje, elas têm profissões mais diversificadas, as profissões mais chiques, mais títulos, mais conhecimento, mais teorias. Então tudo isso hoje é numa quantidade maior do que há dois mil anos. Mas no demais, espiritualmente, as elites são igualmente materialistas, mesquinhas e ignorantes, como há dois mil anos. Então de um lado essas elites, do outro lado a grande massa pobre e miserável que quer sair da sua condição de miséria e daí se deixa enganar pelos populistas de plantão, sejam de esquerda ou de direita, no fundo é a mesma coisa, é um populismo objetivando alcançar o poder para depois estabelecer uma hegemonia. A mesma hegemonia cultural que a esquerda quis implantar e que a nova direita criticava, essa nova direita agora quer implementar também. Então as coisas mudam, mas não mudam, fica praticamente tudo no mesmo, porque não existe um foco. Não existia um foco nobre nos debates da esquerda. Como não existe um foco nobre nos debates da direita que está aí, a nova direita? O que ela propõe para a sociedade? Apenas o crescimento econômico, a prosperidade, para que as pessoas tenham a sensação de que está indo tudo bem. E realmente, nas épocas de bonança, nas épocas de bonança, as pessoas têm a sensação de que está indo tudo bem. Mas nos períodos de crise econômica, o que surge nesses períodos? Surge a sensação de uma infelicidade, de uma frustração e de um fracasso. É nos momentos de crise que vem à tona os problemas interiores, que não são sentidos na mesma intensidade nos períodos de bonança. Então, como estamos enfrentando uma crise econômica gigantesca aqui no Brasil há anos, tudo isso vem à tona. E as pessoas caem num sentimento de inferioridade, se sentindo impotentes, incapazes. E por quê? Porque não têm um foco. Porque focam a sua vida apenas nas questões materiais. Não que o ser humano não deva ter uma busca material. Eu falo isso a cada instante. É preciso viver, é preciso sobreviver, trabalhar, ter um mínimo de condições de vida. É preciso ter uma vida digna. Aí o lado material propicia isso. Mas o problema é quando o lado material acaba se agigantando de tal forma que ele esmaga o lado espiritual nas pessoas. E este é o grande problema nos dias atuais. Esse desfoque que por fim acaba desviando a sociedade do seu rumo natural. A sociedade está hoje desviada do rumo natural. Onde nós vamos parar dessa forma? Em lugar algum. Em lugar algum. Porque a sociedade está perdida. Porque as pessoas estão perdidas. seguindo os seus orientadores, os seus professores, os seus gurus, os seus economistas, os seus filósofos, os seus jornalistas, os seus líderes religiosos. Então, uma sociedade cega segue líderes cegos. E tudo isso está conduzindo a sociedade para o buraco. E daí você pode me dizer assim, Ah, então você é melhor do que todo mundo? Você é um sabichão? Não. Eu só sei que nada sei. Eu tomo para mim a máxima de Sócrates e não quero saber muita coisa mesmo. A única coisa que eu quero é ter dentro de mim uma fluidez para intuir as coisas. Eu não sou teórico de coisa alguma. Não sou filósofo. Não sou pensador. Sou apenas um observador da vida. Alguém que intui dentro de si que tem as suas sacadas. Eu não sou sabedor de coisa alguma, mas tenho as minhas sacadas. E por que eu tenho as minhas sacadas? Porque eu sou desprendido das tendências. Até num período, caí na lábia dessa direita falcatrua, mas não porque eu seguia isso, mas porque aquele esquerdismo podre, por outro lado, me fez querer fazer alguma coisa, mas hoje eu me arrependo disso. Eu prefiro ficar na minha, no meu canto, tentando me resolver comigo mesmo, porque se eu não me resolver nem comigo mesmo, como é que eu posso ser uma pessoa útil na vida em sociedade? E quando eu falo de resolver-se consigo mesmo, não é alcançar o sucesso material, mas se resolver como ser humano, ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa serena, uma pessoa com o mínimo de equilíbrio emocional. É disso que o mundo precisa hoje, que a sociedade precisa, de pessoas equilibradas emocionalmente, porque a política mostra, os debates políticos mostram, a vida econômica mostra que as pessoas estão desequilibradas emocionalmente, seja de um lado ou seja do outro. É um combate de desequilibrados emocionais. E por isso a nossa sociedade está indo para o buraco. Então, discutir política e economia é importante, sim, mas não esperar tudo da política e da economia, porque a política e a economia são apenas instrumentos materiais. E para fazer um uso desses instrumentos materiais corretamente, é preciso ter pessoas despertas, pessoas desenvolvidas espiritualmente. Sem pessoas desenvolvidas espiritualmente, sem a existência de pessoas desenvolvidas espiritualmente, a economia e a política se tornam uma tragédia, como são nos dias atuais. Esta é a grande tragédia humana, esse excesso de materialismo, esse desequilíbrio, essa falta de foco espiritual e existencial. Então não adianta ficar debatendo apenas política e economia, é o ser humano que está doente. A política e a economia pensam a sociedade, digamos assim, numa estrutura, em mecanismos amplos. Mas é o indivíduo que está doente. E com indivíduos tamanhamente doentes, a sociedade não tem como se curar. Porque uma sociedade saudável é resultante da atuação e da vida de indivíduos, de cidadãos saudáveis. É isso que nós precisamos. Nós precisamos tocar as pessoas no fundo do seu íntimo, para que elas sejam elas mesmas e se libertem, se libertem de todos esses engodos, esses enganos políticos. Todos esses erros de esquerda e de direita que estão deixando as pessoas cegas, não estão deixando as pessoas despertar. As pessoas não estão despertando porque estão sendo teleguiadas, teleguiadas ideologicamente. E isso afasta as pessoas delas mesmas. E por isso elas não conseguem enxergar o essencial, aquilo que de fato interessa. Então eu não renego os debates públicos. É preciso se inteirar minimamente. Mas é preciso se desenvolver espiritualmente acima de tudo, porque sem isso não se tem uma política e uma economia saudável. Se tem apenas toda essa tragédia que hoje observamos, porque pessoas trágicas estão aí no cenário. A nossa sociedade é uma tragédia porque é constituída por pessoas trágicas, que são tragédias individuais. E como nós podemos ter um mundo melhor, uma sociedade melhor dessa forma? É impossível. É impossível se os indivíduos não despertarem na esfera individual e serem seres humanos de verdade. E não esses fantoches e essas múmias existenciais que observamos nos dias atuais. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!